Bate da um RP, sucesso do Japão Fiz tudo por você, mas não valeu a pena Eu te amei demais, esse foi meu problema Resolvi me amar primeiro, pois se amar foi o meu erro Eu dava o mundo pra você, esquecia de mim Quantas vezes perdoei, quantas vezes eu chorei Mas você jogou fora todas as chances que eu te dei Agora eu sou mais eu, não entrego meu coração pra ninguém Sou duas vezes eu, antes de amar alguém Fiz tudo por você, mas não valeu a pena Eu te amei demais, esse foi meu problema Fiz tudo por você, mas não valeu a pena Eu te amei demais, esse foi meu problema Sabemos que é preciso apanhar para aprender Hoje amadurecido, sei que sinônimo de amar não é sofrer É o Japinha Agora eu sou mais eu, não entrego meu coração pra ninguém Sou duas vezes eu, antes de amar alguém Fiz tudo por você, mas não valeu a pena Eu te amei demais, esse foi meu problema Eu fiz tudo por você, mas não valeu a pena Eu te amei demais, esse foi meu problema Se inscreva no canal youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações